Meus amores, meus amores, mais um dia juntamente com você, você aí do lado da telinha ou aqui, né? É bom demais, Deus permitiu que estejamos junto hoje novamente e eu quero estar compartilhando com você hoje a experiência da minha vida, né? Que aqui no canal Idaria Moreno eu falo em Deus, planta a natureza meu cotidiano, experiência de vida que eu tive, né? E sempre eu mando beijinho pras pessoas que querem que eu mande beijinho pra ela, pra cidade, pro estado onde ela mora e hoje o meu beijo vai especial para minha mana, né? Que é minha irmã, mas é pra minha irmã, mas aí eu quis contar um pouco da nossa vida, é, reencontrei, eu quero falar um pouco sobre nós duas, eu reencontrei minha irmã cinquenta e dois anos, depois, cinquenta e dois anos depois, né? Nós tivemos reencontro porque quando nós fomos separados, né? Quando a gente foi separada, né? Que aqui eu já dei o testemunho sobre que nós fomos doada, dada, né? Fomos criada com família do coração e então a gente foi separada, eu tinha nove anos, ela tinha oito, que significa assim, né? Significa o quê? Que a gente era um ano de diferença uma da outra e cinquenta e dois anos depois, né? Então quando nós separamos, eu tinha nove, ela tinha oito e cinquenta e dois anos depois, nós reencontramos, Deus permitiu que nós tivéssemos esse encontro de nós duas, né? Que foi maravilhoso, tremendo, foi assim, fantástico, né? Mas antes, eu tive encontro com outros meus irmãos, né? Que nós era cinco, eu encontrei os quatro e ficou só, só faltava ela, mas eu, como já tinha, né? Já tenho, como eu tinha já um encontro com Jesus e resolvi deixar tudo na mão de Jesus, que meus amores, você sabe que tudo é o tempo de Deus, né? Tudo é o tempo de Deus, tudo é o tempo do nosso Deus, então não tem como a gente mudar isso, né? Não tem como a gente mudar isso, em Cresiati, 3, 1 diz assim, tudo é no tempo de Deus, tudo tem tempo pra tudo, né? Depois eu vou deixar na descrição a referência do capítulo, do versículo e você pode estar lendo, pra estar aprendendo, que também tem os contextos, né? E é muito lindo isso, então tudo é, né? E aí eu tive assim, né? Eu lembro que eu sempre falava assim, ah, né? Quando eu casei, eu tava com meu esposo, a gente sempre tava contando, eu contando minhas experiências de vida, falando pra ele sobre como que é, né? Como foi a separação dos irmãos, dos cinco irmãos, de pai e mãe, criado com outra família, né? E então eu falava, mas como, né? Então ele assim, porque ele vem de uma família que é muito amorosa, sua família, filho, nunca tinha acontecido um episódio assim, mas eu falei a verdade, né? Era verdade, eu contava, até as pessoas achavam assim que eu tava mentindo uma história, mas era real na minha vida. E eu sempre sentia vazio na minha vida, que eu não tinha essa família, não conhecia, mas um dia Jesus permitiu que eu reencontrasse, faltava essa irmã. Mas eu, como já tinha experiência com Jesus, eu falei assim, eu não quero, né? Correr atrás e ir atrás, porque é o meu esposo que procurou. Falei, não, eu quero que as coisas aconteçam como Deus quer, no tempo de Deus. Ele vai decidir, se for pra gente reencontrar, nós vamos reencontrar. E quando foi um dia, né? O filho dela me encontrou, através das minhas redes redes sociais, e entramos em contato, depois a gente reunimos aqui, vamos passar o Natal, ano novo com ela, com a irmã lá de Goiânia, né? E foi assim, um encontro maravilhoso. Não tivemos aquela fase nossa de quando criança, adolescência, né? Mas depois, já todo adulto, né? Eu já tinha sobrinhos, já tinha sobrinhos netos, ela também conheceu os sobrinhos dela, o sobrinho, o sobrinho neto, e a gente já era uma família crescida, muito grande, fala assim, grande, adulta, né? Mas foi assim, maravilhoso. Foi fantástico esse reencontro, né? Na hora que Deus determinou que era o tempo dele, chegou o tempo dele da gente se encontrar, ele proporcionou esse encontro maravilhoso. E foi fantástico, né? Foi fantástico, fantástico, fantástico. Amo, né? A gente tá em contato todos os dias. Ela faz presença aqui, ela é uma também seguidora do canal Idária Moreno, faz parte dessa família, né? De família apaixonada por Deus, planta natureza, tá sempre assim. Amo quando eu vejo a presença dela nos vídeos, ela faz presença, ela é fiel nos vídeos, né? Na presença dos vídeos. E aí, hoje eu queria mandar esse beijo especial pra ela. Eu falei, mas... Vou gravar o vídeo e mandar um beijo especial pra ela? Não, mas vou contar um pouco de nós duas, né? Que sempre que eu posso, eu tô lá junto com ela, a gente tá se encontrando. Já mostrei aqui, encontro nosso, a gente pescando em pesquipalho, viajando, indo pra fazenda, né? E cachoeira e um monte de coisa, assim, muito lindo. E nós possamos, assim, viver hoje em harmonia, com amor, restaurada, né? Deus, ele é tremendo, é maravilhoso, meus amores. Por isso que eu sou apaixonada por esse Deus. Porque Deus, ele tem um propósito, né? Tudo é o tempo de Deus, tudo é um propósito. Eu não entendia muito quando tudo isso aconteceu comigo. Falo assim, não entendia. Eu não conseguia aceitar isso na minha vida. Mas, eu aprendi que Deus tem um propósito, um plano. Ele tinha esse propósito na minha vida, como sempre em meu filho primogênito. Ele fala pra minha mãe, Deus sabia de todas as coisas, né? Então, ele sabia. De repente, a senhora não era essa pessoa que a senhora é hoje. Essa mulher é tão experiente que pode ajudar a vida, pessoas. E eu agradeço a Deus por isso, né? Porque hoje eu me tornei, assim, uma mulher forte, uma mulher de fé. E graças a toda, tudo que eu passei, né? Que Deus permitiu que eu passasse para que eu aprendesse. Porque aqui, amores, nós somos pelingrino. Pelingrino, eu falo, né? A palavra de Deus diz que nós somos pelingrino. Estamos de passagem. Mas nós estamos pra aprender, temos que aprender, aprimorar. E vamos ficar aqui até o tempo de Deus. Quando chegar o tempo, Deus, aí nós vamos morar lá com ele, né? Mas, enquanto isso, vamos vivendo por aqui. Então, meus amores, eu agradeço a presença de você no vídeo, né? No canal. A gratidão. Gratidão, minha irmã querida, amada. Ilda Munchel. Ilda Munchel de Souza, querida, amada do meu coração. O meu beijo hoje especial é pra você, né? Pra todo o nosso canal, pra todos os seguidores. É pra você, meus seguidores da Barra do Gássica. Eu tenho muitos seguidores lá, que através da minha irmã conheci muitas pessoas, conheço muitas pessoas lá. É uma cidade linda, turista, ter uma água, ter mais lá, linda, umas cachoeiras lindas, lugares lindos, maravilhosos. E eu sempre que eu posso, tô lá com ela. Com meu sobrinho, meu sobrinho neto, prestigiando essa cidade linda, maravilhosa. Beijo pra você, minha irmã, querida, amada do meu coração. Beijo no seu coração lindo. Beijo pros meus amores da Barra do Gássica. Beijo pra Barra do Gássica linda, que eu amo. Então, sempre que posso, tô aí. Saudade. Beijo, meus amores. E até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir, amém? Porque tudo é tempo, é a vontade do nosso Deus, né? Beijo, tchau, tchau. E até lá, se Deus quiser. Tchau, tchau. Que Deus, meus amores, se abençoe a você infinitamente em tudo. Que Deus prepara pra você, né? Que se ainda algo não aconteceu na sua vida, porque ainda não chegou o tempo de Deus. na hora que chegar, é porque ainda Deus sabe que a gente não tá preparado pra receber. Na hora que for o tempo, chegará esse dia. Amém? Beijo, tchau, tchau.